Em novembro, milhões de eleitores brasileiros vão às urnas escolher prefeitos e vereadores. Mas você sabe quais são as funções de um vereador? Vereador faz parte do poder legislativo da cidade. É um representante da sociedade. É ele que elabora projetos de lei que depois vão ser votados na Câmara Municipal. Também é responsabilidade do vereador fiscalizar as ações da Prefeitura, principalmente no que diz respeito ao cumprimento da lei e a boa gestão do dinheiro público. A eleição para vereador é proporcional. Isso significa que nem sempre os mais votados conseguem o cargo na Câmara Municipal. Isso porque o Código Eleitoral prevê a aplicação dos quocientes eleitoral e partidário para esse tipo de votação. O quociente eleitoral é o número de votos válidos dividido pela quantidade de vagas. Por exemplo, se na votação para vereador forem confirmados 9 mil votos válidos e existem 9 vagas, o quociente eleitoral é igual a mil. Para saber o quociente partidário, é só pegar a quantidade de votos recebidos por todos os candidatos do partido e dividir pelo quociente eleitoral. Nessa mesma eleição imaginária, por exemplo, se um partido recebeu 2 mil votos, vai ter direito a duas vagas na Câmara Municipal. Essas vagas vão ser ocupadas pelos dois candidatos mais votados do partido.